E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Allonite, saiu DLC, Godmaster ou em português o Mestre Deus No último vídeo a gente mostrou como chegar nessa área, o lar dos deuses, como obter a última chave simples E depois alcançar aqui a gente encontra um sarcófago com uma cigarra dentro e a gente entra no sonho da cigarra E essa é a mente dela, ou o sonho, não sei, ela está apagada No último vídeo a gente tentou fazer uma área só para mostrar, mas hoje a gente vai fazer o primeiro desafio Você pode chegar nessa área em qualquer momento do jogo, a partir do momento que você conseguir o ferrão do sonho E também você tem que ter chego, ter alcançado o coliseu dos tolos e já liberado a bacia hidrovia real Isso, hidrovia real E aí você tem acesso a essa área Mas para você ter acesso a essas portas, ela tem um cadeado desse Vamos mostrar aqui e ele tem aí um leque de chefes que você precisa ter feito Bom, nesse aí só falta para a gente fazer o chefe do DLC, o Grimm Eu acho que o nome dele é Grimm, não tenho certeza Bom, melhor do que falar quais chefes a gente precisa fazer, a gente vai desafiar um a um Conforme a gente fazer nos desafios, os chefes que aparecerem nos desafios são os necessários para abrir o cadeado A gente vai investir aí no corte rápido, ferrão longo, marca do orgulho, mestre de corrida e corpo firme A gente não vai usar as artes, porque como a gente vai enfrentar apenas um chefe Fica mais simples bater neles com velocidade Quando você chega no panteão do mestre, que é o primeiro aporte, o primeiro desafio Você tem esses vínculos Se você quiser dificultar ainda mais o jogo, você pode ir clicando aqui O que que isso faz? Aqui a gente pega menos alma, aqui a gente não pode usar os amuletos Aqui tem menos carapaças, aqui o ferrão não dá dano Quer dizer, o ferrão dá dano, né? O ferrão é como se não tivesse upgrade Vamos lá, vamos começar Eu não vou fazer nenhuma loucura de desafio A gente só vai mostrar os chefes que estão aqui dentro E quem de novo a gente enfrenta O primeiro chefe que a gente enfrenta é o rei Vengemosca Ele é chato, né? Ele invoca aí as mosquinhas, as larvinhas Vamos bater nele com paciência Só ter paciência pra derrotar Acho que a gente matou muito dos bichinhos que ele chama Ele vai ficando... parece que são um pouco mais fortes do que o normal Quando vocês encontram ele da primeira vez Primeira vez a gente encontra o Zoot Da boca dele É a primeira vez que a gente salva o Zoot É tranquilo São... acho que nove mestres que a gente enfrenta Esse saiu eu nem considero Acho que o Zoot É chato Essa aqui é chato A gente sabe que é Constitution Não é não ou não O que é isso? O que é isso? Parece que a gente pegou A gente encontra antes de chegar na salubra da primeira vez, lá na cruzilhada Os cavaleiros Os cavaleiros não é muito desafio não Bem rápido né? Bem rapidinho, nem parece que a gente sofreu tanto para fazer ele Mas mostra uma grande evolução Agora tem esse bicho que é chato, esse é chato, batedor musgoso Extremamente chato A gente poderia bater nele de frente, vou tentar Muito complexo Agora vem a nossa amiguinha Hort Garama! Show! Deu! Edil! Show! 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 Que? Tomamos dano dela? Imperdoável Tem umas duas pancadas dela hein? Depois de enfrentar cinco chefes você tem a vantagem, você pode descansar um pouquinho, como a gente tem a benção do salubro ela carrega para a gente tudo. Toda Toda a alma ali que a gente tem E agora é chato hein? É o Gorb O Gorb é chato demais Porque cada vez que você bate ele pula Não adianta Não adianta usar isso aqui viu? Não funciona Mas ele já está no fim viu? A gente também pelo jeito Dá para dar duas cargas de intervalo Dá para dar três Agora guardião do esteiro Um dos Cheves mais legais neste jogo O defensor do super Mas com todos os recursos que a gente tem hoje Fica até relativamente tranquilo matar ele Vamos dar uma carga Ele já está na segunda fase dele Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembra como era difícil? Vocês procurarem aí na playlist Vocês vão ver Que dificuldade que foi matar esse cara Vamos lá A gente volta ao Maulek, agora numa condição um pouco melhor Eu vou abrir Maulek E aí E aí E aí Agora sim a gente pegou ele, não sei porque que a gente tem tanta dificuldade nele, mas a gente tem, viu? Agora tem esse bicho ai, ele só fala malcriação pra gente E finalmente o chefe, mestre do ferrão, ouro Derrotamos ele, fácil né? Ele só golpeia com um lado, e ai a coisa complica, ouro e mata A gente tem que tentar deixar os dois de um lado só Nossa Não pode ir É bom que eles alternam, tá vendo? Eles não atacam muito juntos Quase Derrotamos um, aproveitar pra carregar A gente sempre foi Conseguimos hein Carregar Acho que a gente tá indo bem Pesado hein Conseguimos Conseguimos Dá pra reprisar se quiser E dá pra ir aumentando a dificuldade Com certeza Conforme a gente vai usando esses outros vínculos e deixando mais e mais difícil Os outros pontinhos É É É Absurdo mesmo, é absurdo E E fica assim O objetivo de hoje era fazer essa área Primeira porta, primeiro desafio chamado Panteão do mestre Panteão do mestre Eu vou até deixar no título aí do vídeo Espero que tenha ajudado em algo Ou que vocês tenham gostado Da nossa Brincadeira É Bem legal Bem legal esse DLC novo Era o que a gente esperava né E é mais do que a gente esperava até Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha aí no nosso canal Nossos vídeos A gente tem uma playlist enorme de Hollow Knight A gente fez o jogo completo A gente tá fazendo os DLC Já fizemos o Lifeblood Agora a gente está fazendo esse Godmaster Já estamos Semana que vem a gente vai fazer Hidden Dreams Vamos fazer os chefs E Também a gente vai ter que fazer o O do Green Não lembro direito o nome Mas é o do circo Eu falo que é o do circo Porque tem uma tenda lá no começo Deixa um comentário aí pra gente A gente gosta sempre de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade